Música Olá! Como você está? Bom? 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 Hoje nós vamos aprender sobre o sky O que é o sky? O céu Podemos ver o sky de dia e de noite O dia se chama Day em inglês E a noite se chama Night O que você vê no sky durante o day? O sun que é o sol As clouds Que são as nuvens As vezes a gente até pode ver um rainbow Podemos ver animais que voam Como os birds Que são os pássaros E butterflies Que são borboletas Você pode ver um plane Que é um avião E as vezes até um helicopter Que é um helicóptero O que você vê no sky durante a night? A moon Que é a lua E as stars Que são as estrelas O que mais você pode ver durante a night? Vemos menos coisas durante a night Porque é escuro E mais coisas durante o day Porque é claro Vou formar algumas frases Durante o day Eu olho para o sky Para ver as clouds Passando na frente do sun Gosto de observar Tudo que se passa no sky Desde os birds e butterflies Até os planes Até os planes e helicopters Quando chove E o sun reaparece As vezes até vejo um rainbow Já durante a night Eu olho para o sky Para ver as stars E a moon Uma vez Vi até uma shooting star Que é uma estrela cadente Agora é sua vez Pare o vídeo E tente formar pelo menos Uma frase Com as palavras que aprendemos Agora crianças Peçam para a mami Ou para o daddy Pegarem a atividade Day and night Nessa atividade Você tem que desenhar O que você faz Durante o seu day E ao lado O que você faz Durante a sua night Mas antes de fazer a atividade Let's sing Up in the sky See what you can find With the clouds flying so high Up in the sky Let's take a look and find Different shapes and kinds Rise and shine Birds come awake and fly In the bright blue sky Zooming by blaze And the helicopters Different shapes and kinds Up in the sky See what you can find With the clouds flying so high Up in the sky I see a rainbow Different shapes and kinds Up in the sky See what you can find With the clouds flying so high Up in the sky Let's see what you can find Different shapes and kinds Up in the sky I see a butterfly Different shapes and kinds Up in the sky I can see a rainbow Different shapes and kinds Different shapes and kinds Diferent shapes and minds